Você decidiu que você queria a música e isso não saía da sua cabeça, mas não teve a pressão da sua família para falar minha filha, vai fazer outra coisa, faz uma faculdade de outra coisa, aquele discurso de ter um plano B. Como é que foi para você, adolescente, falar, cara, eu quero mostrar minha música para o mundo? Então, na verdade, esse sempre foi o meu plano, porque, como eu falei, minha família é a família mais humilde, né? Então, não tenho nenhuma noção de plano, acho que é um pensamento bem... Acho que, na verdade, não tenho muito essa consciência e, como não tinha possibilidade de fazer uma faculdade, por exemplo, o máximo de que eles conseguiam te oferecer ou te cobrar, assim, de alguma forma, era um segundo grau, que eu fui lá e completei. Nunca tive vontade de fazer outra coisa a não ser a música. Mas, ao mesmo tempo, se eu for falar para você, às vezes as pessoas perguntam, mas o que você seria se não fosse cantora? Não tive tempo para pensar, porque também não tive oportunidade para me... Como fala? Para eu ter esse pensamento. Um autoconhecimento, não tinha. De saber o que você faria. É, eu cheguei até a fazer um vestibular de filosofia, por exemplo. Mas, se eu passasse, eu ia fazer o quê? Nada, não ia fazer, porque não teria condições mesmo, sabe? E daí, para a minha família, eu acho que, até hoje, eles não têm muita consciência, assim, do que eu faço. Então, é uma coisa que eu vivi na minha cabeça, sozinha, e busquei, e aí, com aquela situação ainda, assim, que eu tocava em bar e tal. Mas, quando você vai arrumar um emprego, né? Mas, ninguém me... teve uma força, assim, para que me impedisse de fazer. Ninguém ficou te impressionando tanto, né? É. Quando você estava lá, em Minas, você já tocava em barzinhos, ou só quando você veio para São Paulo? Não, já tocava. Já? É, eu comecei a tocar em 98, lá. Desculpa a pergunta, mas você não tem... as idades não estão batendo, cara. É, eu não vou falar a minha idade. Vou deixar vocês que fazerem essa quebra-cabeça. Eu vou falar 27. Bom, então, eu acho bom. Tá, então, uma idade legal. 2,7 dá 9, 4, tá bom. Numerologia, mas... É que ela tá falando das contas aí, é porque em 98 já... Mas sabe... Eu falo, mas em 98 você tinha 10 anos. Mas vou falar uma coisa que a gente aprendeu com o Endel Bezerra, dublador. Que as pessoas têm a voz jovem. Voz jovem. É, porque às vezes tem... ele explicou, assim, que tem dubladores que, às vezes, muito jovens, às vezes o dublador tem 20 anos, não importa, mas ele faz a voz do avô na dublagem. Porque ele tem a voz velha, não é a pessoa. E ele falou, eu tenho o que é considerado a voz jovem. Então ele... Quantos anos do Endel tem? Deve ter uns 40 e poucos? É, 45 deve ter. Mas ele só faz o garoto. Ele sempre faz o garoto. Então, às vezes, o avô dele, no filme, podia ser filho ou não na vida real. Mas o timbre da voz é jovem. Então, quando você falou isso aqui da música da Malhação, você cantando, eu falei, é, tá certo. É isso, é jovem. É a voz jovem. É o tom adolescente mesmo da coisa. Aquele amor, aquela coisa bonita, leve, calma, pura. Aquele sentimento puro, né? De acreditar que um amor uma cabana. Sabe? Aquela coisa quase inocente, assim, né? Do sentimento. E é isso, né? Combina muito mesmo com essa voz jovem, macia, gostosa, inocente, assim. Gostei dessa definição. É, é uma voz jovem. É uma voz jovem. E a persona jovem também. Obrigada. É. É bom. E aí, dá essa coisa. Fica, quantos anos ela tem? Você gosta que as pessoas... É legal, né? 98, mas... Eu estou com 130 anos de carreira. E aí, você já cantava em barzinho. Já. E aí, como você falou, vou ter que ir pra outro estado. Ou vou ter que ir pra capital? É, então... É... Eu fiquei muito tempo lá tocando em bar. Tinha uma banda e tal. E quando eu vim pra São Paulo, 2004, tive uma dificuldade, sim, de adaptação. De... Também de me encontrar aqui dentro da cidade, que é totalmente diferente. É... A minha cidade tem 23 mil habitantes. Então, você imagina, né? Esse bairro aqui... Moema tem mais que... É. Esse bairro aqui tem. A cidade quase me engoliu, assim. E tive momentos bem estranhos, de achar tudo muito estranho e tal. Você veio sozinha? É. E até que eu percebi que eu tava em outra cidade e era outra cultura. Era tudo diferente. E eu tinha que me adaptar a isso. Aí, eu fiz uma música. Que acabei resolvendo tudo na minha cabeça, assim. Que chama aqui e ali. É. É. Solidão partiu Agora só você e eu Aqui e ali Para ser feliz Pra viver, pra sonhar Pra sorrir ou chorar Assim Pra sempre E o que você Tava É... Admirando, assim. Olhando o seu caminho pela frente, né? Daí eu percebi. E, assim, eu nunca me senti muito É... Pertencente a um lugar tão pequeno, sabe? Por mais que eu dou valor A minha raíza A tudo que eu passei E eu acho que a essência da gente tá No que a gente vive mesmo Na nossa criação No que há de mais forte nela E tudo Mas eu nunca me senti muito pertencente, assim E São Paulo me abraçou E me acolheu muito bem E todas as oportunidades que eu tive na cidade, assim Eu sou muito grata a tudo É que tem uma coisa em São Paulo Que só tem em São Paulo É difícil explicar Eu falo que a maior vantagem de São Paulo É também a maior desvantagem Que é ter muita gente Então tem muita gente pra trânsito? É Mas é o único lugar do país Que você consegue estar em cartaz Com uma peça durante dois, três anos É verdade Porque tem público rotativo Então o tem muita gente É ruim de um lado O tem muita gente é maravilhoso do outro É verdade E ao mesmo tempo que São Paulo É pra todo mundo Não é pra qualquer um Você precisa ser muito forte Você pode vir Vem E porta aberta tem Porta aberta tem Se procurar emprego, acha Contato você faz Contato você faz Tudo acontece Então eu tenho amigos que trabalham com roteiro E que moram em outra cidade Outros estados Eu falo Não é que você não vai conseguir Você vai A questão é O CEO da Brastemp Não tá em Chimboquinha do Oeste Ele tá em São Paulo Exato Sabe? Então é tudo Tudo acontece aqui Então as agências As rádios As rádios As TV É, tudo aqui No Rio também Mas a grande A máquina toda acontece aqui Então é muito difícil Eu acho que fica Cada vez mais esse centro Ficou São Paulo, né? E é bem o que você falou São Paulo não é pra Pra qualquer um É pra todo mundo Mas não é pra qualquer um Porque não é todo mundo Que consegue resistir A tudo isso, né? E vir de uma cidade Tão pequena assim Foi bem complicado No início Mas depois eu vi Tanta coisa Que eu Que eu podia fazer E o que eu podia fazer Com o que Tava me acontecendo Que aí eu fui Criando a minha casa, né? E essa oportunidade De ter O acesso à cultura Que eu não tive, né? Foi várias coisas Meio que tardias Que me aconteceram Assim, foi maravilhoso E isso aconteceu em São Paulo Eu amo São Paulo Sua música roda o mundo, né? É Então E tudo começou aqui, né? Não começou aqui Mas teve essa força maior aqui, né? Meio que você Se expandiu Fez Né? Seminou a sua arte Quando você começou A vir pra cá É Eu tive a oportunidade De um monte de coisa, né? Inclusive Tocar as minhas canções Além dos bares Tocar em sarau Ou às vezes Você vê um teatrinho ali Que você tem a oportunidade De tocar a sua música É bem legal Hoje a paulista É que agora Por conta da pandemia Não, mas a paulista Aberta aos domingos É um presente Exatamente Pro músico autoral Que quer mostrar seu trabalho Porque ele chega Coloca um amplificador Coloca o chapéu Começa a tocar cover Pra Chamar público Exatamente Aí no meio do show Lança uma autoral Isso é bem legal E além disso Ainda tem o bar Que você pode fazer Uma música Cantar covers Ou você pode Apresentar a sua música Tem o espaço Pra isso também